As vezes nunca tive antes As vezes nunca amantes Nunca além As vezes nunca te quis As vezes nunca infeliz Nunca ninguém Não te reconheço mais Tuas roupas são obras E soltas de mim As palavras da tua boca Te vejo e pareço louca Sem memória Sem história Sem história Até que alguma canção Algum cheiro ou expressão Me faça te ver de novo Mas é rápido É quase pouco E nem dói nada Nossa paixão congelada Não te reconheço mais Tuas roupas são obras E soltas de mim As palavras da tua boca Eu não te reconheço mais Tuas roupas são obras E soltas de mim As palavras da tua boca Te vejo e pareço louca Sem memória Sem história Até que alguma canção Algum cheiro ou expressão Me faça te ver de novo Mas é rápido É quase pouco E nem dói nada E nem dói nada Nossa paixão congelada Não te reconheço mais Tuas roupas são outras E soltas de mim As palavras da tua boca Não, não Te reconheço mais Tuas roupas são outras E soltas de mim As palavras da tua boca As palavras da tua boca As palavras da tua boca E soltas de mim As palavras da tua boca